Salve gente, no vídeo de hoje eu vou te mostrar de uma vez por todas como é que você tira a voz da garganta. Voz na garganta, o que é a voz na garganta pra gente? É quando a voz fica aquela presa aqui, entalada, meio apertada, meio dura, enfim, a gente não consegue cantar direito. Então o vídeo de hoje vai fazer você entender como é que você vai tirar a voz da garganta e o que isso significa. Lembrando que, super importante já, a voz é feita sim na garganta, tá? A respiração vem lá de baixo dos pulmões com a ajuda do diafragma e o ar passa aqui pela garganta e num lugar específico chamado cordas vocais ou pregas vocais, esse movimento do ar é transformado em som e depois é amplificado aqui pela parte superior, ou seja, pelo trato vocal, pelo espaço que a gente tem dentro da boca, ok? Então quando a gente tá falando de tirar a voz da garganta, a gente tá falando de tirar excesso de tensão da laringe pra que a voz possa flutuar um pouco mais, ou seja, um pouco mais flexível de alguma forma única e exclusivamente pra você não ter aquela sensação de que a voz tá travada, dura, rígida ou no nível técnico, assim, a gente vai falar que a voz tem um nível de tensão laríngea um pouco mais alta do que deveria ter e a gente quer tirar esse nível de tensão mais alta pra que a sua voz fique mais livre, beleza? Então segue comigo. Bom, de um jeito rápido e fácil, assim, papum, grátis, talvez não tenha jeito, mas se você treinar essas estratégias que eu vou te passar, aí sim você vai ter um ótimo resultado. Então treina hoje com capricho e lembre de colocar na sua rotina pra você treinar até que você tenha essa coordenação mais limpa, mais organizada pra você, aí sim, chamar essa coordenação de sua, beleza? São exercícios super simples, agora você tem que praticar, fazer com calma, com concentração, ok? E aí você aplica no seu repertório pra que você tenha os máximos ganhos. Vamos aos treinos. E o primeiro exercício de todos é super simples, mas você precisa fazer com maior capricho, que é simplesmente cantar na sensação de inspiração. Como assim? Cantar na sensação de inspiração por quê? Quando a gente inspira, a gente abre a laringe. A laringe se abre um pouquinho e as pregas vocais também se abrem. E pra gente garantir que a voz não fica presa na garganta, é um dos jeitos mais eficientes da gente entender que essa abertura da laringe, essa abertura das pregas vocais, se feita da maneira correta, vai te ajudar a tirar tensão excessiva da sua voz. Isso vai te ajudar a acessar os agudos e tudo mais. Então, faz comigo, por favor. O que é o exercício? A gente inspira e mantém a sensação de inspiração por 5 ou 6 segundos. Eu vou fazer junto com você. É simples assim. Inspirou? Pode ser que dê vontade de bocejar, normal, tá? O que a gente tá fazendo na inspiração? A laringe baixa um pouquinho e se abre. E a prega vocal também se abre, tá? Quando eu vou contar pra te mostrar o número, pra falar pra você, eu acabo fechando a prega vocal. Mas o objetivo é manter a prega vocal mais aberta, ok? Então, vamos fazer. A gente vai fazer 5 vezes essa repetição de 6 segundos. Beleza? Então, inspirou. Mantei a sensação de inspiração. E contei. Expira. Solta o ar. De novo. Inspira. Mantém. É exatamente isso que você tá pensando. É manter a sensação de que eu tô puxando o ar pra dentro. De novo. Solta o ar mais uma vez. Inspira. Se der vontade de bocejar, pode bocejar, tá? Mais uma vez. Inspira. Legal. Com isso, pra você que gosta de saber, a gente tá exercitando também um músculo que é um músculo que abre as pregas vocais. É um músculo chamado músculo da vida. Por quê? Se esse músculo não funcionar, a prega vocal fecha e a gente não consegue respirar. Então, a gente tá exercitando o músculo da vida. Quem sabe qual é o músculo da vida, escreve aqui no comentário. Quem não souber, perguntando, fala assim. Eu não sei, que eu escrevo pra vocês aqui no comentário também. Fala aí. Eu tenho certeza absoluta que muda a sua voz. Agora, me diga qual que é a sua sensação. Parece que liberou aqui a base da língua. E também parece que a voz ficou mais pra frente, assim. Algumas pessoas falam, ah, parece que a voz vai mais pra máscara. Outras pessoas falam, ah, parece que a voz ganha mais brilho. Outras pessoas falam, nossa, parece que a minha língua fica meio bamba. Comenta pra mim aqui qual foi a sua sensação desse exercício. Especificamente desse, porque isso é importante pra eu saber o que é que você tá experimentando na sua voz. Tá bom? Legal, no próximo exercício você vai precisar de uma caneta. Tá vendo aqui uma canetinha qualquer. Essa tá até quebrada. Pode ser qualquer uma. Ou um lápis, tá? Não pega uma caneta muito grossa, não. Tá? Não pode ser muito grossa porque a gente vai passar ela... A língua vai ter que passar por cima dela. Se for uma caneta muito grossa, você não vai conseguir. Então, pega uma caneta mais fininha, assim. Ou um lápis fininho, né? E aí a gente vai usar pra fazer esse treinamento. Que treinamento é esse que a gente vai fazer? A gente vai fazer um treinamento pra que a sensação de ressonância fique mais alta. Tá? E também pra que a língua fique mais exposta. Boa parte do travamento de voz na garganta acontece por causa da língua. Então, a gente vai treinar pra que a língua relaxe um pouco mais. Se exponha um pouco mais pra frente. Pra que a base da língua desentupa lá o fundão. Beleza? Aí isso libera também a sensação de voz presa na garganta aqui ou na laringe. E a gente de quebra ganha uma sensação de ressonância mais alta. Beleza? Vamos fazer comigo? É um exercício curtinho. A gente vai fazer no piano aqui. Eu faço junto com você. Pra você não se perder. Então, pega a sua caneta. E você também deve colocar esse exercício no seu dia a dia. Porque ele é muito útil. Depois você vai poder aplicar ele usando diretamente nas canções. Então, a gente vai colocar o lápis ou a caneta entre o dente inferior e a língua. E a língua vai segurar fazendo um movimento por cima do lápis ou da caneta. O objetivo é que a língua se exponha e segure o lápis ou a caneta. Ok? Vai tentar fazer a vogal i. Não vai ser possível. Mas a gente vai tentar. Vai falar pro nosso corpo. A vogal que a gente quer é a vogal i. Por quê? Porque a língua sobe um pouquinho. E a gente ganha mais com o exercício se for assim. Ok? Então, faz aqui comigo. Um exercício curtinho. É difícil de afinar. É um pouco esquisito de fazer. Mas é gostoso. Porque ele dá um bom resultado. Então, coloquei ali na língua. E a gente vai fazer. Tentando falar i. Lembra que eu estou tentando falar i, mas eu não consigo por causa do lápis, da caneta. Enfim, um monte de coisa. Foi. Foi. E a gente vai fazer. Excelente. Doeu a sua língua, conseguiu fazer. Porque a sensação não fica, parece meio assim, meio pra cima. Um jeito meio esquisito, mas que é bom. Porque a língua está trabalhando pra frente. E também dá uma sensação na língua. Parece que a língua fica meio molenga depois. Tem gente que não consegue porque a língua quer puxar pra trás. Isso significa que você tem tensão excessiva na língua também. E tem um vídeo aqui que eu vou deixar aqui no cardzinho. Pra você também tratar da sua língua, caso você não tenha conseguido. Porque a sua língua deve estar excessivamente tensa. Show de bola. O que você pode fazer com esse exercício? Aplicar depois na sua canção. Cantando com essa vogal I, por exemplo. Peguei um pedacinho de asa branca aqui. Improvisado. Pra gente fazer. De novo. Aí você vai buscando a sensação de ressonância mais alta. Ou seja, parece que a voz está mais em cima. De alguma forma. E a língua pra frente, bem exposta. Deixando a língua... Tentando que a língua não puxe pra trás e não trave. Ok? Vamos pro exercício estratégia 3. Conteúdo demais, né? Conteúdo é massa. Dá um trabalhão pra fazer. Você não sabe como eu quebro a cabeça aqui pra criar um vídeo que seja rápido, direto. E pra que te dê resultado. Se tá te dando resultado, se você gosta do canal. Se inscreva, tá? É muito importante se inscrever no canal aqui. O canal tá crescendo. De pouquinho em pouquinho. Chegamos aí a 600 mil. E eu quero chegar a um milhão com a sua ajuda. Se inscreva pra que eu continue criando conteúdos super caprichados aqui. Pra você cantar melhor. Beleza? Vem comigo. Esse terceiro exercício é bem esquisitinho pra algumas pessoas. Mas você vai ver que ele é muito útil. Por que ele é esquisito? Porque eu vou te pedir pra cantar com um jeito de cantar muito diferente. De repente, do jeito que você tá acostumado a usar. Que é... Como se fosse assim... Oi, tudo bem? Com espaço interno maior. Parece que tem mais espaço dentro da boca. Parece que tem uma batata quente lá no fundo da boca. E isso vai ser bastante útil pra gente. E também com essa voz um pouco mais leve. Veja, se eu tô falando aqui, tá com uma sensação vocal. E se eu mudo pra cá... Fica meio com cara de falsete ou uma coordenação, um fechamento de prega vocal bem suave, bem leve, tá? A gente tá falando de um nível de adução, de fechamento de prega vocal bem, 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 bem delicadinho. Por quê? De novo, porque a gente quer aliviar a tensão na laringe, tá? E a sua sensação depois desse exercício vai ser qual? Que a voz tá mais leve, que a voz tá mais flutuante. Talvez também você experimente uma sensação de que você perdeu um pouco de potência. Essa sensação é momentânea. Depois a sua potência vai voltar. Inclusive vai voltar com uma coordenação melhor. Ou seja, volta sem que você trave a garganta. Sem que você aperte a garganta. E isso é muito importante, ok? Então, faz aqui pra mim. Tá vendo? Tô com essa voz assim meio do Mickey, né? Com boca bem redondinha. E veja, minha boca não tá fechada. Meu dente tá bem separado, ó. Pelo menos dois dedos aqui, ó. Pode ser até mais. Esse espaço vai se favorecer. Vai nos ajudar a liberar aqui a sensação de apertamento na garganta, ok? Eu vou fazendo umas escalas aqui. Se ficar agudo pra você, faz numa altura que seja confortável pra você, ok? Não tem obrigação de chegar nas notas que eu vou fazer aqui. Até porque pra cobrir a voz de todo mundo, eu terei que fazer super extenso, super agudo, depois super grave. E não vai dar tempo de fazer tudo isso. Então, o que eu quero que você faça? Faça aqui pra mim, ó. Vai ser a escala de Sol maior descendente, e depois a gente vai descer as escalas maiores. Então vai ser... Bem leve, bem tranquilo, com muito espaço. De novo. Mais uma vez. Agora vem pra cá. Ok, então corta daqui, tá? Então vem pra cá agora em Ré, ó. De novo. E agora assim em Dó. Percebeu que a voz fica assim? Lembrando que isso reforça o exercício 2, no qual a gente tava buscando uma sensação de ressonância mais alta. Apesar daqui parecer mais pra trás, mas também dá uma sensação que a ressonância é mais alta, e isso é essencial pra gente. Vamos fazer de novo? Vamos fazer duas vezes cada escala agora. Bora. Corre pra cá, já. Corre pra cá, já. Mantenha bem leve. Faz os três exercícios. Se for preciso, repete. Veja aqui como alivia, dá uma sensação muito boa. Parece que a voz não está agarrada aqui. Parece que a voz nem está, nem é feita na garganta. Apesar de isso ser uma mentira, porque a voz é feita na garganta, dá a sensação de que não é. Parece que a voz é feita mais em cima. Verdade ou mentira? Comenta aqui pra mim. Você já viu a diferença que tem se você canta com o lábio projetado? Por exemplo. Eu quero cantar. Tá vendo que o meu lábio tá projetadinho assim? Eu quero cantar. Vou cantar exatamente a mesma melodia, exatamente na mesma altura. Eu quero cantar. Viu que eu mostrei os dentes de cima aqui? Olha como muda a sensação e a qualidade da voz. Eu quero cantar. E agora se eu abrir a boca toda. Eu quero cantar. Notou a diferença? Ou seja, se a gente muda um pouco o nosso lábio, muda bastante a qualidade da nossa voz. Com o lábio mais projetado, a gente tem um som mais amadeirado, mais fechado, mais escuro. E quanto mais a gente abre a boca, quanto mais a gente expõe os dentes, mais a gente tem um som super, hiper brilhante. Eu não sei se você já usa essa estratégia pra cantar, mas você pode usar essa estratégia pra diferenciar canções, pra diferenciar frases ou até palavras dentro da canção. Por exemplo, eu posso cantar de uma maneira bem exagerada. Fica exagerado, claro. Estou fazendo isso pra te demonstrar. Porém, você pode usar isso com mais delicadeza, com mais refinamento, e ter um resultado muito interessante de uma voz mais interessante pra cantar, pra que a voz não fique linear, monótona, meio chata. Então, não é legal a gente aprender sobre movimentação de trato vocal, laringe, lábios, abertura de boca? É muito massa, porque aí a gente consegue executar melhor as nossas canções. E pensando nisso, eu fiz uma ação muito importante no mês de julho, agora de 2023, esse julho que a gente está, que é toda renda vinda da Comunidade Light, que é o meu melhor curso no formato Comunidade pra você pagar mensalmente com valor super acessível e você sai quando você quiser. A primeira mensalidade que você pagar, 35% dela será destinada a compra de cobertores e agasalhos pra pessoas que estão morando na rua e que estão correndo risco de morrer. É um assunto super sério, super delicado e a gente precisa agir. Então, essa campanha se chama Aqueça Sua Voz e aqueça alguém que está precisando com isso. Eu te espero dentro da Comunidade Light. Faça isso por você e faça isso por alguém que também está sofrendo. Você canta melhor e essa pessoa vai se sentir melhor, pelo menos vai ter um acolhimento ali um pouco melhor pra ela não morrer de frio, né? Casos extremos precisam de ações extremas. Vem junto comigo, te espero. Comunidade Light pra gente cantar melhor e pra gente ser feliz. E ó, sempre deixo aqui pra você um vídeo extra pra você continuar seus treinos e ter um aquecimento legal, ter uma prática vocal legal, melhorar seus agudos e cantar melhor a cada dia. Um beijo, nos vemos já!